Meu grande sonho sempre foi trabalhar na área da beleza, como cabeleireiro. Eu fui atrás desse sonho e hoje eu sou muito feliz por isso. Olá, eu sou Sérgio Correia, sou especialista em cor há aproximadamente 20 anos e há um ano e quatro meses me mudei para os Estados Unidos com a proposta de me especializar e crescer mais profissionalmente. Eu fiquei determinada em aprender. Com muito esforço e uma pitada de ousadia, eu tenho conseguido desenvolver um trabalho incrível. E ao longo desse um ano e quatro meses, eu pude fazer cursos internacionais, workshops, me especializar e hoje, enfim, eu sou profissional aqui. Por ser uma pessoa muito detalhista, as pessoas me procuram quando elas querem aquela fidelização de cor. E eu gosto muito de oferecer um serviço personalizado. Ouvi-la, dar atenção e entender o que realmente elas querem. E hoje, a minha inspiração é a diversidade da mulher, cada uma com sua beleza e particularidade. Há diferença de quando ela senta na minha cadeira para realizar um procedimento e quando ela sai mais feliz, realizada e confiante. O que me desafia todos os dias é saber que eu nunca vou fazer o mesmo. Nunca uma cor vai sair igual a outra. E cada uma vai ter sua beleza única. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.